Anteriormente em os sete sinais do fim. A internet é a janela para o mundo. E se por um lado, ela é uma ferramenta poderosa para acelerar a propagação do evangelho, por outro lado, para os propósitos do diabo se tornou o carro-chefe para levar bilhões à perdição do inferno. Os Sete Sinais do Fim Episódio de hoje, Distração É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal. O próprio Senhor Jesus alertou o que haveria na sua volta. O mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de um quarto do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, as orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo Império das Trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e quando viram não foram mais uma vez? O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho, pela falta do azeite nas suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vamos fazer um videozinho rápido aqui agora. Encontrar a minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vijalhe em oração. Continua na próxima quarta-feira.